Recordo ainda, nada mais me importa, aqueles dias de uma luz tão mansa, que me deixavam sempre de lembrança algum brinquedo novo à minha porta. Mas veio um vento de desesperança, soprando cinzas pela noite morta, e eu pendurei na galharia torta todos os meus brinquedos de criança, de estrada afora, após, segui, mas, ai, embora da idade e senso eu aparente, não vos iludais o velho que aqui vai. Eu quero os meus brinquedos novamente, sou um pobre menino, acreditai, que envelheceu um dia de repente. E aí E aí